Olá, programa em pauta no ar aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Hoje a nossa entrevistada é a vereadora Mariana Conte, ela que é do PSOL. Foi eleita com 10.886 votos, a vereadora mais votada. Como que é isso para você, Mariana? Olá, é uma satisfação, na verdade foi uma surpresa. Eu sabia, sentia que a gente estava tendo bom apoio, mas ser a mais votada da cidade foi uma surpresa. É um reconhecimento, eu acho que é sempre muito bom quando o seu trabalho é reconhecido, é uma alegria. Por ser uma vereadora da oposição, a única mulher na legislatura passada. E muitas vezes ter ideias muito diferentes do que a maioria dos vereadores. Então eu achei que foi um reconhecimento e é uma responsabilidade. É o que eu ia te perguntar, mais responsabilidade? Mais responsabilidade, com certeza. Mas eu acho que é porque estamos aí correspondendo a essa responsabilidade, lidando bem com ela. E com isso, responsabilidade mais trabalho. Aqui na minha mão tem alguns projetos, alguns requerimentos, moções, tudo da vereadora. Eu peguei só uma partezinha no site para a gente bater esse papo, porque infelizmente nosso tempo é curto. Então para a gente não perder tempo e já entrar aí nos projetos, nesse assunto, vamos começar a falar desse projeto de lei que institui o programa Renda Básica Campineira. Vereadora, o que é esse projeto? Bom, a Renda Básica Campineira é para que Campinas dê a sua parcela, enquanto município, dê essa parcela de contribuição no auxílio de pessoas que hoje estão na situação de desemprego, que não conseguem trabalho, que estão na pobreza extrema, que estão em situação de vulnerabilidade, estão passando fome. A gente sabe que é uma situação grave a crise sanitária, a crise econômica e todos os desdobramentos disso. E a gente sabe que, na verdade, infelizmente, a pandemia no Brasil está completamente fora de controle. As atividades econômicas não vão retornar ao normal antes do controle da pandemia. E esses efeitos sociais vão perdurar por um tempo ainda. Então, a ideia é que Campinas dê sua contribuição com essa renda. Mais ou menos como é o formato do auxílio emergencial. Só que o auxílio emergencial foi um auxílio temporário. Ele durou um ano e agora tem uma discussão se volta, se não volta. Mas, na prática, ele foi extinto e tem uma disputa e uma pressão sobre o governo Bolsonaro para um retorno do auxílio. A ideia, o renda básico, é que seja uma ajuda permanente para que as pessoas tenham o mínimo para as suas necessidades básicas atendidas. Porque, veja, uma pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade, ela não tem nem a necessidade básica atendida. É uma situação, assim, que muitas vezes ela não consegue nem se reerguer, né? Quer dizer, você não consegue nem... Você está com uma situação que você não tem onde morar, você não está passando fome. Suas crianças não conseguem estudar. Então, assim, a ideia é dar um patamar básico mesmo. Já tem uma ideia de valor? Então, o que no projeto a gente não especificou, porque a lei do SUAS, que é a lei do Sistema Único de Assistência Social, define que é um benefício assistencial pelo projeto, né? Mas, remetendo à lei do SUAS, a gente colocou a regulamentação que seja feita pelo Executivo em conjunto com o Conselho da Assistência Social. Porque o Conselho da Assistência Social, ele vai ter o papel de discutir qual é o tamanho dessa população em vulnerabilidade, como fazer para melhor atender, porque a definição desse critério exige um olhar mais fino, técnico, em conjunto com as entidades, os trabalhadores, a equipe que está diretamente atendendo, né? E a gente sabe que Campinas tem uma diferença que é social, mas ela também é territorial, né? Então, a gente tem amplas regiões periféricas, ela é social, racial e territorial, na verdade, né? A gente tem amplas regiões periféricas, que a gente sabe que as pessoas têm muitas dificuldades, situação de vulnerabilidade e falta de emprego, moradia precária, enfim. Basta você andar por Campinas que você vê que as periferias, em grande medida, é lá que se concentram os problemas sociais. Então, tudo isso tem que ter um olhar. Então, remetendo à lei do SUAS, nós estabelecemos um processo para que a Executiva regulamente e faça a partir do Conselho. Ao mesmo tempo, eu protocolei um requerimento para criar uma comissão de estudos, uma comissão especial de estudos para discutir a implementação do renda básica. Então, nós estamos, né? Apresentei o projeto para que o Legislativo tome a iniciativa de criar o programa e, ao mesmo tempo, que a gente faça esse debate sobre como pode funcionar o programa de renda básica. O pessoal, o prefeito do pessoal de Belém, o Edmilson, ele implementou no primeiro dia um projeto de renda básica lá, o Bora Belém. E a gente tem olhado exemplos de outros municípios, outras cidades, sejam exemplos agora, sejam exemplos do passado. O Campinas foi uma das primeiras cidades a implementar um programa de renda básica lá na década de 80. Então, assim, é importante a gente olhar as experiências que tiveram, que estão tendo agora e as experiências do passado para a gente poder pensar melhor a regulamentação. Então, essa é a ideia da comissão de estudos, né? Que já começa a atuar? Como que dá? Então, vai para a votação em breve, né? Então, eu protocolei, ainda não foi aprovado, mas vai para a votação, enfim, para poder estar funcionando e eu tenho certeza que vai ser aprovada, né? Acho que não vai ter óbvio entre os vereadores da aprovação desse projeto, dessa comissão. E aí a gente vai debater sobre isso, né? E isso tem uma questão também, um olhar específico sobre as mulheres, né? A gente sabe que as mulheres são a maioria das empregadas, elas são o núcleo familiar, o pilar da família, é quem põe comida em casa, é quem garante vestuário, moradia, né? Principalmente as mães solo. Então, elas são o pilar da família, né? E a gente sabe que o desemprego atingiu especificamente as mulheres. Tanto atingiu mais as mulheres, quanto nos períodos de retomada que nós tivemos, a retomada foi mais acelerada para os homens do que para as mulheres. Então, as mulheres recuperam emprego, renda muito mais devagar, né? Mesmo nos períodos em que a gente teve retomada ao longo desse ano. E como que está o seu contato com a população esse ano, principalmente devido à pandemia, né? O que a senhora tem visto aí da população de Campinas? A pandemia mudou muito a realidade? Eu acho que a pandemia tem trazido problemas graves, né? Quer dizer, que não surgem com a pandemia, são problemas que já existem, mas a pandemia, tanto do ponto de vista da saúde, né? Então, a gente vê profissionais da saúde completamente esgotados, profissionais da educação, porque os profissionais da educação estão trabalhando, né? Agora, a rede particular e a rede estadual já retornaram e tem a previsão de retorno da rede municipal, o que eu acho absurdo, na verdade, porque não tem a mínima condição sanitária disso. Mas mesmo no período, né? Quer dizer, muitas vezes não se reconhece que os profissionais da educação trabalharam muito durante esse ano. Estão esgotados, né? Trabalho remoto, todos tendo que mudar a forma de trabalho sem uma diretriz, né? De repente, apareceu o problema. Como é que você dá aula para crianças por meio do computador, né? Então, exigiu um esforço muito grande. Nós estamos vendo aí, né, as pessoas que, por um lado, estão com medo, mas, por outro, tem que manter as atividades porque não tem um auxílio de renda, porque as atividades estão acontecendo, porque o governo não toma uma medida sanitária mais robusta, no sentido de garantir o isolamento social. Então, está uma situação dramática, né? E, ao mesmo tempo, o desemprego pegando. Com o fim do auxílio emergencial, as pessoas não têm dinheiro, né? Então, um pequeno comércio também, né? Eu disse que eu conversei com um rapaz, né? Que ele falou, olha, quando tinha auxílio emergencial, as pessoas vinham comprar, compraram cachorro-quente. Agora ninguém compra cachorro-quente, então não tem dinheiro para comprar, né? O projeto vai ajudar essas pessoas. Vai ajudar essas pessoas. A ideia é movimentar a economia popular, é que a economia popular se movimente, né? Isso traz um retorno para as pessoas, mas traz um retorno também para o pequeno comércio, para o comércio popular, para a arrecadação do município. Uma parte disso retorna via arrecadação, né? E a gente falou aí de pandemia, né, mudando, continuando nesse assunto, né, mas mudando de projeto, agora a gente vai falar do requerimento que a senhora tem nessa área da pandemia, né? Tem vários aqui, que a senhora pede informações sobre os insumos necessários para a vacinação. Está tendo que ficar muito no pé nessa questão da pandemia? Porque eu vejo que tem vários projetos protocolados aqui na casa. Como que está essa situação? Por que desse requerimento? A pandemia, na verdade, assim, a pandemia no Brasil está fora de controle. E o estado de São Paulo está completamente descontrolado, né? A gente está vendo cidades que, Araraquara, que decretou lockdown, cidades que estão chegando no esgotamento do sistema de saúde, à beira do colapso. Campinas, recentemente, teve 100%, né? Essa semana passada teve, deu 100%, né? Domingo, 100% de leitos ocupados. E isso, na verdade, é muito grave, porque coloca a perspectiva, então, assim, a gente, estamos preocupados que a gente chegue num ponto de ter um colapso simultâneo de várias cidades entrarem em colapso simultâneo do sistema de saúde. Então, veja, a gente viu o que é um colapso do sistema de saúde em Manaus. Manaus passou por um colapso no sistema de saúde, né? A gente viu as cenas dramáticas. Vocês imaginem o que é um colapso simultâneo de várias cidades diferentes. Então, é uma situação grave, é séria. E, ao mesmo tempo, isso exige um acompanhamento permanente, um olhar cuidadoso sobre os procedimentos. A vacinação, em especial, porque a única forma da gente sair desse patamar é com uma vacinação feita de uma forma transparente, de uma forma correta e feita, digamos assim, com muito cuidado. É claro que, assim, existem, do ponto de vista federal, o governo federal, que seria o responsável por coordenar o processo de vacinação, é um desastre. É um desastre, assim, um completo desastre. Seja na aquisição de vacinas, seja na organização. E, vejam, o Brasil é um dos países do mundo com o melhor sistema de vacinação montado. Poucos países do mundo têm um sistema de vacinação tão... Um know-how mesmo de fazer vacinação. A gente tem campanhas nacionais de vacinação da gripe, né? Quer dizer, a gente faz todo ano. É um... E a gente tem o SUS, então não teria condições. Mas, da forma como foi montada, né? Pela falta de aquisição, o plano nacional de vacinação, muito abrangente, abstrato. Então, a gente tem prioridades, mas não tem definição de prioridades entre as prioridades. Então, a gente está vendo aí que temos... Ouvimos relatos de pessoas, né? De que os grupos prioritários, que deveriam ser prioritários epidemiologicamente, que são os grupos que estão sob mais risco, que estão morrendo mais, esses grupos, eles não necessariamente estão sendo atendidos na sua integralidade, e, ao mesmo tempo, a gente tem... Ver que outros grupos estão, né, passando à frente. Então, assim, é um desastre do ponto de vista nacional. E, diante dessa realidade, a senhora criou esse projeto de lei que institui o sistema de transparência para o rastreamento da vacina. E para identificar quem já tomou a vacina? Exatamente. A ideia é que isso fique público, porque para transparência, existe publicidade. Publicidade possível de qualquer cidadão, os vereadores, o mistério público, todo mundo, para que todo mundo possa acompanhar. Então, eu criei esse projeto exatamente nisso, que a prefeitura esteja na responsabilidade de divulgar dados de quem já tomou a vacina, qual vacina tomou, enfim, qual a profissão, por que ela se encaixa no grupo de prioridade naquele momento. É importante dizer, né, quer dizer, os grupos prioritários, a gente, numa situação de escassez de vacina, é necessário que se, conforme a gente vai tendo a vacina, se imunizem os grupos que estão sob maior risco epidemiológico. Quer dizer, que estatisticamente são os grupos que mais morrem, que mais são internados. isso beneficia a todo mundo. Eu acho que a ideia, a grande questão da pandemia, é que a pandemia está exigindo um esforço de a gente pensar a política a partir do coletivo. Não adianta, ninguém sozinho, eu me beneficiar sozinha, não adianta nada. Na verdade, essa foi a grande questão que a pandemia trouxe. O benefício individual não leva, não dá resultado abrangente. O que a gente precisa é pensar no coletivo. Então, na medida que grupos de risco estejam vacinados, você controla, você consegue desafogar o sistema de saúde. Isso é bom para todo mundo, porque, veja, sei lá, a gente tem 100% dos leitos de UTI ocupados. A gente está em uma situação de colapso do sistema de saúde. Qualquer pessoa que sofrer um acidente, que tiver um AVC, que tiver, essa pessoa não vai ter leito. Então, não é só pessoas que estão com Covid, mas afeta todo o conjunto, de toda a população. Então, afeta a população pelo Covid e afeta a população por conta de outras situações também, que talvez você precise de um leito e você não vai ter. Então, não basta só você estar imunizado. Se você tomou a vacina, mas o grupo de risco não tomou a vacina, aquilo pode te afetar. E é por isso que a senhora quer entender as etapas do plano municipal de vacinação? É, exato. Eu fiz vários requerimentos, né, para solicitando informações, apresentei também, e isso é importante, né, quer dizer, na verdade, que a Secretaria de Saúde possa prestar esclarecimentos, né, do que está acontecendo, de como é que está acontecendo. Esse diálogo do Executivo com o Legislativo, ele é fundamental para a gente acompanhar. É papel do Legislativo, né, essa é uma das atribuições mais importantes do Legislativo, é fazer a fiscalização do Executivo. Então, é importante que a gente acompanhe de perto. A gente falou muito de vacinação, tem um outro projeto aqui nesse sentido, né, que é a campanha permanente de sensibilização, informação e incentivo à vacinação. É, na verdade, seria até, esse projeto é um projeto muito particular, porque se a gente pensar que o mundo todo está procurando vacina, mas que no Brasil, assim, no Brasil, nós temos aí amplas campanhas anti-vacina, sendo que o mundo todo está em busca de vacina. Mas, infelizmente, existe uma corrente de pensamento no Brasil que se propagou, que se alastrou negacionista, que nega a pandemia, que nega a gravidade, que questiona a vacina, que deslegitima a vacina. E a gente tem figuras públicas, o próprio presidente da República é o grande garoto propaganda dessa posição. Então, a ideia de você ter uma campanha permanente de sensibilização é exatamente porque para combater o negacionismo, para que é necessário esse processo educativo, para que as pessoas compreendam a importância da vacinação, que a vacinação é segura, ela foi testada, né? Ou teve pesquisa sobre isso. E não é só em relação à Covid. Esse projeto engloba todas as vacinas, a da gripe, da meningite, da rubeula. É, sim, mas a Covid é o que está no centro, né? Com certeza, a ideia, a vacinação, todo processo educativo, quando você faz um processo educativo, uma sensibilização para a vacinação, ela extrapola o que é o momento, né? Então, a ideia é uma campanha permanente, uma campanha que aconteça não apenas para o Covid. Que mostra a importância de vacinar. Que mostra a importância. Mas, na questão do Covid, a gente sabe que é uma, é a questão mais sensível agora. Por isso, a urgência, né? Então, o Covid coloca uma urgência ainda maior nessa, na defesa da vacinação. De novo, né? A vacinação, ela também coloca, ela também trouxe essa ideia do coletivo, né? Porque não basta meia dúzia se vacinar. Nós precisamos ter uma porcentagem da população vacinada que seja capaz de evitar, por conta da imunização de uma parcela da população, evitar a propagação e o contágio do vírus. Então, de novo, o coletivo tem que ser levado em conta. Vereadora, diante dessa nova realidade, o trabalho do legislativo vai ser diferente também? A gente falou, a senhora falou muito no coletivo. Aqui dentro também vai ter que ser coletivo para conseguir benefícios para a população? Olha, eu acho que sim. É lógico que temos diferenças. aqui na Câmara nós temos diferentes posições, nós temos base e oposição, nós temos, digamos assim, não apenas base e oposição em relação ao governo municipal, mas em relação ao governo federal, tem quem compactui com as ideias do Bolsonaro, tem, enfim, tem quem, né, eu particularmente estou aí na oposição ao governo Bolsonaro, então a gente sabe que tem diferentes posições. Mas eu vejo que, pelo menos nesse início, a gente está conseguindo dialogar, sempre tem embates, mas a gente está conseguindo dialogar, pelo menos estou sentindo uma abertura maior para projetos que são projetos de urgência, porque tem uma coisa assim, ninguém nega urgência, ninguém pode negar a urgência do momento, né, então projetos que sejam para responder a urgência do momento que nós estamos vivendo, eu sinto que existe uma abertura, tanto que o projeto da transparência de vacinação foi aprovado na legalidade, né, e para quem acompanha a dinâmica aqui das sessões, toda, né, eu como vereadora da oposição, é sempre uma batalha hercúlea aprovar os nossos projetos, né, então, e ele foi aprovado, foi um projeto, esse projeto da transparência, é um projeto da bancada do pessoal, os dois projetos, da renda básica e da transparência, são projetos da bancada do pessoal, então eu assino em conjunto com o vereador Paulo Búfalo, né, que também é vereador pelo pessoal, e nós conseguimos aprovar, então eu acho que isso é um bom sinal. E virão muitos outros projetos, né, ao longo desse ano. Muitos outros projetos. O trabalho não vai ser fácil, porque a senhora está vendo. O trabalho não vai ser fácil, mas eu acho que, eu penso que, que o momento exige, e queiramos ou não, a gravidade da situação tem levado a, né, com diferentes posições, diferentes, né, compreensões da política, política, mas tem levado as pessoas a refletir e a se abrir para a necessidade de dar respostas, então eu acho que isso torna o trabalho mais concreto, né. Vereadora, como encontrar a senhora nessa situação de pandemia, de isolamento, que a gente não pode ter tanto contato, como que a população chega até a senhora? Via WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp eu acho que é a forma mais, mais fácil hoje em dia, posso passar meu número? Claro, a gente também vai colocar uma tela com todos os contatos da vereadora, você vai ver agora, todos os contatos, WhatsApp, número de gabinete, telefone do gabinete, tem aí também o Facebook, Instagram, e-mail, tudo para encontrar a vereadora. Tá. Mas o meio mais fácil, mais rápido é o WhatsApp? é 99897-0050, esse é o meio, a forma mais fácil de encontrar, e nas redes sociais também, hoje em dia todo mundo usa a rede social, né, Facebook, Instagram, o gabinete a gente sabe que está tendo revezamento, tem, né, e está mudando bastante o horário de funcionamento, funciona ou não funciona, então eu acho que o WhatsApp é a forma mais segura, também mais rápida. É a forma mais segura, mais rápida de entrar em contato. E também no site da Câmara você consegue todos os contatos da vereadora e consegue na íntegra ver todos os projetos, moções, requerimentos, indicações, lá tem tudo, contando uma historinha da vereadora e todos os projetos, é só clicar lá e baixa o arquivo. Vereadora, infelizmente o nosso tempo acabou, ainda tenho muito assunto para falar com a senhora e com certeza eu vou ter muito mais, então por isso já fica convite aqui para participar de um próximo em pauta. Com certeza, obrigada, é sempre um prazer e eu estou à disposição para a gente conversar sobre as nossas iniciativas. Então mais uma vez obrigada, a você de casa também, muito obrigada pela companhia audiência, a gente se vê no próximo em pauta. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho